E olha, continuamos falando sobre política, o feriado da última terça-feira para comemorar o aniversário de São José do Rio Preto adiou a sessão da Câmara de Vereadores da Cidade que foi realizada ontem. O que esteve na pauta? Quais os projetos que foram discutidos? Quais foram votados? Vamos falar com o Robson Risse que mostra os bastidores do Legislativo Rio Pretense. Bom dia, Robson! Olá, meu amigo Sandro Pires. Tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Também cumprimento todos os telespectadores que nos acompanham. Vamos fazer aqui um resumão do que aconteceu aí na sessão de ontem, né? Um breve resumo. Em regime de urgência, foram votados e aprovados por unanimidade dois projetos do executivo aí do prefeito Adinho Araújo. No projeto 30 barra 2024, o município, no caso, vai receber aí do Ministério da Cultura um recurso, né? Pouco mais de 145 mil reais por meio da lei Paulo Gustavo para projetos voltados à cultura de Rio Preto. Já o outro projeto, 36 barra 2024, a Prefeitura cria o projeto Rio Preto contra o Aedes aegypti, né? O mosquito da dengue. Esse projeto, ele prevê aí, portanto, um reforço aí nas equipes da saúde, né? Um adicional para os agentes de saúde, combate a endemias, para que eles trabalhem aos sábados, viu? Na prevenção e combate ao Aedes aegypti, viu? E entrando na ordem do dia, acompanhando aqui o veto parcial do prefeito número 10 barra 2024, relacionado ao projeto de lei do vereador Renato Pouco, teve uma votação prejudicada porque o vereador, no momento aí da votação, não estava, né? E foi aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar de autoria do vereador Pedro Roberto, que institui o IPTU Verde aqui em São José do Rio Preto. Também tivemos a aprovação de mais um projeto de lei complementar, desta vez de autoria do vereador Cabo Júlio Tonizete, isentando de pagamento de IPTU os aposentados e pensionistas com renda familiar de até dois salários mínimos. O projeto teve 14 votos favoráveis e um voto contrário em relação à legalidade. Lembrando à população que esses projetos serão encaminhados para sanção ou veto aí do prefeito, viu? E em segunda votação, a gente já está quase terminando. Agora, quanto ao mérito, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei 216-2023 do vereador Paulo Paulera, que inclui no calendário oficial do município a Corrida São Silvestre de Engenheiro Chimite. E de autoria do vereador Jorge Menezes, o projeto de lei 192-2023, que assegura o direito a acompanhante especializado para os alunos com transtorno do espectro autista nas escolas municipais, também aprovado de forma unânime. E para a gente encerrar, meu amigo Sandro Pires, já o projeto de lei nº 236-2023 do vereador Bruno Marinho, que prevê a instalação de lombofaixa em frente às escolas e creches, teve o pedido de vista por uma sessão pelo próprio autor aí, no caso, o vereador Bruno Marinho. Meu amigo Sandro Pires, é com você. Tá ok, Robson. Muito obrigado. Mostrando aí o que foi discutido, o que foi apresentado na pauta aí para a discussão no Legislativo Rio Pretense, Câmara de Vereadores. Obrigado, um ótimo final de semana para você, Robson.